Olha gente, o juiz Adriano Lima Todo, titular da segunda vara criminal de Vilhena, condenou o ex-prefeito José Hover a 55 anos de prisão pelo desvio de verbas da Secretaria Municipal de Comunicação. Antes dele, os secretários Gustavo e Luiz Seracim já tinham sido condenados a 76 anos. Foi julgado na mesma ação o secretário de Finanças do município na época dos fatos Severino Miguel Júnior, que acabou sendo absolvido. O prefeito alegou que não tinha conhecimento dos desvios e que não imaginava de onde saiam os recursos que pagavam suas despesas de publicidade para promoção pessoal. Mas o argumento não convenceu o juiz, Zé. É, bom, pegou 55 anos? 56 anos. Nossa senhora, bom, ele vai ter ainda uma segunda instância e poderá, quem sabe, modificar essa decisão. E ainda não transitou em julgado essa decisão. Mas, enfim, não é fácil. Acabou o jornal. Acabou o jornal? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu olho?